Tudo na vida Tua luz é o teu guia, não a deixes apagar Segue sempre em frente, não tenhas medo de errar Não desistas dos teus sonhos, faz dos teus dias risonhos Tua vitória está para vir Não desistas dos teus sonhos, faz dos teus dias risonhos Nunca deixes de sorrir As pedras em teu caminho são vitórias a conquistar Mesmo caindo, Deus está aqui para te ajudar São os teus sonhos que fazem em ti acreditar Segue os teus passos e deixe a tua luz brilhar Não desistas dos teus sonhos, faz dos teus dias risonhos Tua vitória está para vir Não desistas dos teus sonhos, faz dos teus dias risonhos Não desistas dos teus sonhos, faz dos teus dias risonhos Não desistas dos teus risonhos, nunca deixes de sorrir Não desistas dos teus sonhos, nunca deixes de sorrir Não desistas dos teus sonhos, nunca deixes de sorrir Não desistas dos teus sonhos, nunca deixes de sorrir Não desistas dos teus sonhos, nunca deixes de sorrir Não desistas dos teus sonhos, nunca deixes de sorrir